A Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira, dia 28 de setembro, no município de São Joaquim, na Serra Catarinense, o nono seminário municipal Autismo Diagnóstico e Intervenção Multidisciplinar e Familiar. O evento promovido pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Parlamento, em parceria com a PAI de São Joaquim e com a Prefeitura Local, contou com a presença de mais de 500 pessoas, entre elas, familiares de pessoas com autismo e profissionais da área da saúde, educação e assistência social, além de colaboradores de 12 a PAIs da região serrana. O seminário foi proposto por indicação dos deputados Lucas Neves e Camilo Martins, ambos do Podemos. Lucas Neves, um dos proponentes, destacou a importância do seminário. Diagnóstico e Intervenção Multidisciplinar e Familiar. A importância de a gente tratar deste assunto com as famílias. Aqui nós temos hoje reunidos profissionais da educação, familiares, pessoas que convivem com autismo e que por conta disso precisam de mais informações sobre este assunto, precisam de mais conteúdo para enfrentar o desafio que é o autismo. Então hoje a Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, se faz presente aqui. O público acompanhou uma série de palestras sobre temas como alimentação, inclusão social e uso da medicina integrativa. Uma das palestrantes do evento foi a nutricionista Elisa de Espíndola, que falou sobre a alimentação adequada para quem tem autismo. Uma alimentação que seja regrada de antioxidantes, uma alimentação que seja saudável para o intestino deles, que é uma das partes mais afetadas e que mais impactam a nutrição. Cerca de 80% das crianças com autismo têm dificuldade de se alimentar, podendo ser diagnosticadas com seletividade, dificuldade ou outros transtornos.